Muitas vezes a gente pensa que investir no exterior é só para quem tem muito dinheiro, que é algo inacessível, algo muito difícil. E essa aula vai empoderar você. Porque você vai ver que é muito mais simples do que parece e tem uma importância tremenda para a sua vida. O que você gasta no dia a dia é muito afetado pelo câmbio estrangeiro. Meu nome é Felipe Arraes. Comecei minha carreira no mercado financeiro ajudando pessoa física a investir melhor, me especializei em fundos de investimento e naturalmente fui criando relacionamento com as maiores gestoras do mundo e para mim foi super natural me especializar no mercado internacional. O que mais importa no longo prazo é a alocação. Por que será que então a gente se preocupa tanto com o que a gente vai investir e se preocupa pouco com o desenho da alocação? E eu vou trazer um pouco de fundamento teórico para mostrar para vocês o porquê que eu fui convencido a entender que em mercados mais eficientes, como nos Estados Unidos, a gente precisa ser um pouco mais cético. Meu objetivo nessa Finclass é ensinar você a investir de maneira apropriada no exterior. E para isso eu vou ter que te atentar sobre os principais erros que investidores iniciam antes que caem. Vou falar de como proteger a carteira, como diversificar apropriadamente, porque investir no exterior não é só Estados Unidos, não é só ações. e principalmente, por que você deveria ter um pedacinho na sua carteira exposto a mercados além da nossa fronteira brasileira. Meu nome é Felipe Arraes e essa é a minha Finclass. e esse é o meu nome é você. E aí E aí E aí E aí